No RTU Entrevista de hoje, eu converso com o doutor Cleinaldo Costa. Ele está como diretor do Departamento de Saúde Digital e Inovação do Ministério da Saúde. Bom, eu já vou chamar o doutor Cleinaldo, que está em Brasília, e hoje conversa com a gente de forma remota. Doutor Cleinaldo, primeiro, é um prazer recebê-lo aqui, bom revê-lo também. É um prazer e uma honra, Caio Fonseca, e com todo o time do Real Time One, a oportunidade de estar com vocês, estar com nossas telespectadoras e telespectadoras, ouvintes, estar com todo o Estado do Amazonas nos ouvindo e o Brasil. Uma honra estar com este portal tão importante de nossa cidade, de nosso estado. Doutor, o senhor assumiu recente essa função aí em Brasília, e eu imagino o tamanho do desafio que é implementar cada vez mais a medicina digital, é dar essa oportunidade para a população de ter acesso à saúde. E a gente viu isso de forma muito mais, de avançar de forma muito celere na época da pandemia. Mas hoje, se o senhor pudesse pontuar que o maior desafio do cargo que o senhor assume seria a conectividade? Hoje, Caio, muito mais importante do que pensar apenas a telesaúde no país, é importante compreender uma noção muito mais ampla de saúde digital. O que seria isso? Em última análise, o sistema público de saúde, sistema único de saúde, oferecer ao cidadão a saúde digital ao alcance da sua casa, ao alcance do seu aparelho móvel, ou seja, democratizar de fato a saúde, não só do ponto de vista de uma consulta, mas da facilidade do agendamento, da facilidade da execução disso, ter mais acesso aos próprios exames e também à sua própria plataforma, ou seja, ter uma linha de cuidado na saúde horizontal. O que significa isso? Que tanto o acesso ao sistema único de saúde, quanto a minha própria vida de saúde, esteja contida dentro de uma linha de cuidado digital. Então, essa hoje é a maior preocupação. Entendendo isso como indivíduo, entendendo isso como a população brasileira atendida pelo sistema único de saúde. Então, é preciso que nós internalizemos esse novo desenho, que é o SUS Digital Brasil, que começa a surgir a partir dessa experiência mais ampla de saúde digital para a população. Dentro desse conceito, a telesaúde é uma importante ferramenta, mas não é a única. Entretanto, a ideia é que ela possa ser fortalecida ao longo desse tempo, sobretudo para as regiões de maior vazio assistencial e, naturalmente, também para populações remotas e para populações em maior vulnerabilidade no nosso país. Doutor, só para a gente ficar claro também para o nosso internauta, a diferença entre a telemedicina e a saúde digital. É importante dizer isso, distinguir. A telesaúde é o ato de atender à distância uma paciente, um paciente que está em local remoto em relação à equipe de saúde que a está atendendo. Então, esse é o conceito de telesaúde. O conceito de saúde digital é um conceito muito mais amplo. Envolve também telesaúde, mas envolve prontuário eletrônico, envolve acesso aos sistemas de saúde de todo o Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde, como é um exemplo o Conect-SUS, como é um exemplo o seu acesso ao seu histórico vacinal, o acesso ao seu histórico próprio de saúde. Por exemplo, a história de saúde da criança, a mãe ter acesso, conduzir todo esse acesso, você ter acesso ao seu prontuário eletrônico, poder utilizá-lo nas diversas consultas que fizer ao longo da vida, ter acesso também, por meio do prontuário digital, às marcações de exames, de consultas, ao acompanhamento, sobretudo a questão da prevenção e saúde, a oportunidade de usar dispositivos móveis múltiplos na educação de saúde e na promoção e prevenção de doenças, na promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, o conceito de saúde digital, o conceito de SUS digital é muito mais amplo e, como eu falei, envolve a telesaúde, mas não é só a telesaúde. Ou seja, estamos num momento de transição de muitas novas tecnologias chegando. E um papel aqui da saúde digital é analisar todas essas novas tecnologias e avaliar quais delas serão úteis para o Sistema Único de Saúde nos próximos anos. Naturalmente, num diálogo muito próximo com a comunidade, num diálogo muito próximo com as usuárias e usuários e de modo que a gente possa levar saúde digital de qualidade à população brasileira. O senhor é um grande conhecedor da Amazônia. O senhor foi reitor da Universidade do Estado do Amazônia. Mas o senhor, naturalmente, mora aqui, vive aqui. O senhor sabe como ninguém das dificuldades que existem, ainda mais na Amazônia. O senhor diria que, em relação a outros países, o Brasil está muito atrasado? Por quanto tempo na saúde digital? Eu não diria atrasado, porque esse desenho de saúde digital é um desenho recente. Ele tem aí, relativamente, uns 10 anos no mundo todo. E múltiplas experiências têm surgido, tanto no Brasil quanto no exterior, no sentido de aproximar a cidadã, o cidadão, da oportunidade de participar ativamente do sistema de saúde do seu país. No nosso caso aqui, do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, é muito importante aproximar o SUS da cidadã, do cidadão brasileiro a brasileiro. Agora, importante lembrar um aspecto que você me perguntou logo no início da entrevista. A conectividade ainda é, hoje, um importante gargalo no país, que precisa ser melhorado, sobretudo nas regiões onde o acesso é, sobretudo, satelital, como é o caso da nossa região, da Amazônia. Então, novas soluções satelitais, internet de melhor velocidade, tudo isso aí corresponde a um cenário novo em que nós estaremos também, juntas e juntos, avaliando quais as melhores respostas. Porque, numa região como a nossa, que tem enormes desafios, não há respostas únicas. Um exemplo. Uma conectividade que nos permite fazer uma videoconferência com qualidade, como estamos fazendo aqui, de Brasília para Manaus, duas capitais, não é o mesmo desenho do que fazer uma videoconferência ou fazer uma teleconsulta para uma cidade no interior do estado do Amazonas. Para isso, nós vamos precisar de satélite dedicado para essa finalidade e um treinamento de atividades como nós já temos, por exemplo, na telesaúde no nosso estado há 17 anos. Então, uma coisa importante é retomar o programa de telesaúde no Brasil e no Amazonas, fortalecê-lo e colocar, de fato, saúde digital à mão do cidadão no interior do estado do Amazonas. Então, esse é um enorme desejo, é um desejo do qual eu também participo, está dentro do escopo do desenho que o atual governo do presidente Lula deseja para a nossa população. E, naturalmente, a Amazônia está no topo da prioridade desse cenário. Por qual razão? Porque nós temos um vazio assistencial muito grande a ser contemplado, nós temos dificuldades geográficas importantes e temos também dificuldades de conexão que precisam estar resolvidas para que a atenção de qualidade à saúde possa chegar à nossa população, sobretudo no interior do estado do Amazonas. Isso significa também um diálogo tripartito entre a federação, o governo federal, o governo do estado, as prefeituras municipais, secretarias municipais de saúde, de modo que a gente possa, num diálogo mais amplo e num diálogo também com o controle civil, com a comunidade, obter as melhores respostas para levar saúde digital, levar saúde de qualidade à nossa população, ao interior do nosso estado. Doutor Cleinaldo, de acordo com o planejamento que, obviamente, vocês estão projetando aí na diretoria que o senhor ocupa, qual o primeiro passo deve ser dado para solucionar esse problema de conectividade que o senhor menciona nessa última resposta? Como falei, existem diversas possibilidades de conexão por satélites no nosso estado. Então, é importante lembrar de um diálogo muito profundo que nós estamos tendo com o Ministério das Comunicações, que tem apoiado muitíssimo esse desenho novo de saúde digital. É importante considerar soluções tecnológicas, também satelitais, que a Anatel nos tem trazido, algumas outras soluções de conectividade têm surgido para a nossa região e é importante avaliá-las todas, de modo que nós possamos ter um conceito de redundância para regiões e áreas remotas do nosso estado. Ou seja, não ter uma única solução. Por qual razão? Porque, a depender de fatores climáticos, a depender de alterações relativas ao uso satelital, é possível que a gente tenha queda de qualidade no fornecimento desse serviço satelital. Então, é importante ter redundância, ter mais de um sistema funcionando em cada ponto, em cada unidade remota, de modo que a gente tenha qualidade de resposta e segurança de resposta, seja pela telesaúde, seja pelo desenho mais amplo de saúde digital. Para tornar claro o que seria isso, por telesaúde, assegurar consulta de qualidade, seja por meio de um prontuário eletrônico, em que a médica, o médico, a equipe de saúde, pergunta e recebe resposta de um especialista à distância, seja por meio de consulta em tempo real, como diz aqui o nosso site, em real time, em que a paciente ou paciente está à frente, a equipe de saúde, família e comunidade, no seu município, na sua localidade, mas, ao mesmo tempo, também interagindo com a especialista, o especialista à distância em tempo real. Isso aí é a telesaúde, é a teleconsulta síncrona. Mas, acessar o seu cartão de vacinação, agendar consultas e procedimentos, fazer o acompanhamento do seu ambiente virtual e, naturalmente, da sua linha de cuidado, isso tudo é importante. Um exemplo, existe uma linha de cuidado do adulto, em que uma senhora esteja inserida. Se essa senhora engravidar, ela transita para uma outra linha de cuidado, que é a linha de cuidado do gestante, da gestante. A partir do momento que ela dá à luz, o seu bebê entra na linha de cuidado da criança, do lactante. Essa senhora sai da linha de cuidado da gestante e retorna para a linha de cuidado do adulto. Tudo isso registrado no prontuário eletrônico, que tem todo esse conjunto de informações garantido, assegurado. Isso é importante porque, numa próxima consulta, num próximo momento, é possível avaliar no prontuário eletrônico desta pessoa, todo o seu histórico, saber que necessidades tem, que exames foram feitos, que exames precisarão ser feitos. Outro exemplo, eu e você, pensando em saúde preventiva, que exames nós dois precisaríamos fazer na linha de cuidado do adulto, linha de cuidado do homem, pertinentes à nossa idade, à nossa faixa etária? Então, ali é importante que isso esteja registrado e que, de tempo em tempo, por exemplo, eu receba um alerta de que está na época do ano de eu refazer os meus cuidados de saúde do homem, de fazer os exames de urologia, por exemplo, e assim por diante. Imagine uma pessoa que seja diabética. Existe uma linha de cuidado do diabético e hipertenso, de modo que essa pessoa esteja cuidada de forma adequada, não só do ponto de vista da doença, mas do ponto de vista da prevenção da evolução da doença. É uma revolução que o senhor está mencionando no sistema. Na verdade, isso já existe. Isso precisa ser fortalecido, melhor compreendido, aprimorado e estar como resposta à mão da cidadã e do cidadão. Isso aí é o SUS digital. Um outro desenho importante que nós precisamos internalizar é a noção da prevenção de doenças, ou seja, a noção da promoção da saúde. E como é que ela é fortalecida? Por meio da educação e saúde, tanto para as equipes de saúde, quanto para a nossa população. E isso aí envolve também um diálogo muito de perto com as mídias, como é o caso do que nós estamos falando hoje aqui. Aproveitar a oportunidade de estar junto ao portal Real Time One para falar à nossa população amazonense a necessidade das consultas periódicas, não só do adoecimento, mas da prevenção da doença. Ou seja, falar de saúde. Como é que a gente evita adoecer? Melhorar qualidade da alimentação, melhorar qualidade do sono, atividade física regular, reduzir ingesta de açúcares, de carboidratos, eliminar o uso do tabaco, o uso muito moderado, muito consciente das bebidas alcoólicas. Ou seja, cuidar da saúde, olhar para a saúde de maneira global. Por qual razão? Nos próximos 20 anos, nós estaremos vendo o Brasil como uma das seis maiores populações idosas do planeta. Isso aí tem um papel muito importante do ponto de vista de saúde pública. Evitar o adoecimento. Então, se nós trabalharmos sobre promoção da saúde num site tão importante, numa TV, num portal tão importante como o Real Time, em que a nossa população esteja informada todos os dias sobre como cuidar da sua saúde, nós teremos um envelhecimento mais saudável nos próximos 20, 30 anos e, naturalmente, menos sobrecarga ao sistema único de saúde. Então, esse aí também é um papel importantíssimo do SUS digital. Informar a nossa população e assegurar qualidade de vida, assegurar qualidade de saúde. Não pensar no sistema único de saúde como unicamente tratamento de doença, mas, sobretudo, como promoção de saúde e evitação de doença. Esse é o cenário da saúde no século XXI. E é para isso que a saúde digital vai servir, e está servindo. Ela precisa estar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua TV e, sobretudo, nas mídias sociais e no jornalismo moderno. Promoção da saúde. Esse que é o foco para o século XXI. E isso é o SUS digital, meu amigo Carlos Fonseca. Doutor Cleinaldo, para a gente caminhar para o fim dessa entrevista, esse novo conceito vai impactar nas universidades. O senhor como professor, o senhor como ex-reitor, o que muda também na grade curricular de quem está cursando medicina diante desse cenário? Isso já vem acontecendo já há algum tempo, Caio. E é muito importante nós, aparelho formador, estarmos atentos a essas transformações. A orientação que vem sendo dada já de bastante tempo é formar nossas egressas, nossos egressos para trabalhar no Sistema Único de Saúde, com foco, sobretudo, na atenção primária em saúde, porque é na atenção primária em saúde que nós iremos resolver mais de 95% dos principais problemas de saúde da nossa população. e se nós conseguirmos embarcar a lógica da promoção da saúde nos nossos egressos, nos nossos egressos, nos vários cursos da saúde, nós iremos, com certeza, preparar formadores de opinião para a saúde digital do século XXI, que é a promoção da saúde. Mas tem coisa mais ampla do que formar exclusivamente pessoal da saúde, formar pessoal da comunicação para que a comunicação à população seja mais efetiva no sentido da promoção da saúde e que nós usemos esse espaço da mídia, esse espaço da imprensa, para que nós estejamos cada vez mais qualificados para informar com qualidade sobre saúde. Então, essa também é uma bandeira, essa também é uma necessidade, formar quadros qualificados na imprensa, na mídia, para o SUS digital. Ou seja, levar à imprensa essa lógica de que todas e todos nós somos agentes transformadores para a saúde no nosso país. E aquilo que você me perguntou sobre os outros países, essa é a virada de chave, essa é a mudança de conceito que tem existido nos últimos 10 anos, focados sobretudo nisso, em que eu sou responsável pela minha saúde. e dentro desse conceito, também responsável pela saúde da minha família, responsável pela saúde da minha comunidade, isso envolve também participar dos mecanismos de controle social, participar dos diálogos sobre saúde no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado, e fortalecer essa lógica de que o SUS é uma conquista do povo brasileiro, uma conquista que já vai aí com 33 anos, e que precisa, de fato, ser fortalecido. Todos, todas nós, todos nós fazermos parte da construção desse sistema único de saúde. E, naturalmente, um espaço tão importante como o portal Real Time One é um espaço muito privilegiado para falar de promoção da saúde. É isso. Doutor Cleinaldo, eu quero lhe agradecer, obrigado mesmo, surgiu aqui na mente só mais uma pergunta, mas é coisa rápida. Há um tempo, eu cobri diversas vezes aqui em Manaus e em outras regiões aqui do Amazonas, o cabeamento feito pelo exército, que é o Amazônia Conectada, que leva a internet a regiões mais remotas aqui da região. Isso também pode agregar, isso também está no escopo do planejamento de vocês? Com certeza, o governo federal tem pensado todas essas soluções em conjunto. Onde é possível ter cabeamento, já temos cabeamento em cerca de 18% do estado do Amazonas e há uma perspectiva de ampliar esta cobertura. Entretanto, aquilo que eu falei, para uma região tão grande quanto a nossa, quanto o nosso estado e a região amazônica como um todo, múltiplas soluções ainda serão necessárias para os próximos anos de forma pensada, de forma integrada. Um exemplo, tanto o cabeamento quanto a presença de soluções satelitais integradas, de modo que a gente possa garantir internet de boa qualidade e garantir SUS digital para a nossa população. Tá certo. Doutor Cleinaldo, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu sei que está corrida a agenda em Brasília. Quero lhe agradecer. Obrigado por ter participado do RT1 Entrevista. Manda um abraço para as nossas telespectadoras, nossos telespectadores, nossos ouvintes do portal Real Time e muito honrado de aqui representar o Ministério da Saúde nessa oportunidade, nessa tarde. forte abraço também para toda a equipe do portal Real Time One, cara, com você. Um abraço, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Obrigado ao senhor. Obrigado mesmo. Vou pedir para você permanecer na tela enquanto eu me despeço do nosso internauta que está aqui. A você, internauta, obrigado. Obrigado mesmo. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no grupo do WhatsApp, no grupo do trabalho, na família, para a gente falar sobre saúde, falar sobre tecnologia. Eu conversei com o doutor Cleinaldo Costa, diretor do Departamento de Saúde Digital e Inovação do Ministério da Saúde. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 E aí